E aí, pessoal? Bem-vindos! Isso aqui é Discovery Kids! Conseguimos! Isso foi só um aquecimento, agentes! Não há tempo pra comemorar! Temos um alien pra capturar! Acho que ele está provocando a gente! Eu peguei ele! Opa, foi mal, Bink! Eu peguei ele! O que vamos fazer? Não podemos ganhar do alien e nem do calor! E parece que o alien não se incomoda com o calor! É, parece que só ele! Eu queria ter barbatanas! São muito melhores pra se abanar! Aqui, amigo! Deixa eu te ajudar com isso! Muito melhor! As barbatanas do Lu têm formato diferente das nossas patas! É por isso que elas são melhores pra abanar! É! A gente sabe! Isso me deu uma ideia pra uma engenhoca que possa resolver um dos nossos desafios! Quer dizer que temos que andar de novo, não é? Conheçam minha última engenhoca do Gordon! Um giravento resfriante! Que maravilha! Gordo, eu acho que essa engenhoca é um refresco para os nossos olhos! Ah! Deixa pra lá! Eu poderia rir, mas tá tão quente! Com isso aqui, vamos resolver! E eu consigo ver com os meus óculos! Isso vai ajudar! Pronto! Agora vamos fechar as janelas! Pressione e segure o botão por três segundos pra resetar o termostato! Tá bom! Vamos lá! Ah! Desse jeito tá bem melhor! Ha-ha! Ha-ha! Ah! Com vocês não tem frescura! Ah! Sacou? Frescura! Tipo um ventilador ou ar-condicionado! Olha! Essa até que foi uma leitura bem emocionante! E agora... Tá na temperatura perfeita pra aproveitar um tempo abraçando os meus dois meninos preferidos! Ha-ha! Ou melhor, meus três meninos! Eu nunca mais vou fazer pouco caso da hora do abraço! Com certeza, Gordon! Pera! Mas ainda tem mais? Sim! No Discovery Kids!